Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Mãe Eu voltei E pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Legenda Adriana Zanotto